Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us e hoje estamos mano, olha só a roupinha galera, meu Deus do céu mano Eu vou falar pra galera, galera, todo mundo sem skin nenhuma, tira a chapéu e tira a skin Por que galera, olha aí eu, a gente tá todo mundo morto já galera, tá todo mundo morto, olha isso aqui mano Beleza, eu vou configurar aqui e vou startar, vambora Vamos lá, eu pedi pro pessoal tirar as skins e tudo mais, eu falo pra tirar, o pessoal troca, vamos deixar assim mesmo Eu falo assim, tira, tira, o pessoal deixa, mas tudo bem, vamos lá, vamos deixar assim mesmo, mano, que da hora Galera, lembrando, inocente, aqui parece normal, mas no jogo a gente tá todo mundo morto Olha lá, olha lá, olha lá Seguinte galera, pra quem quiser participar aí dos vídeos, tá Eu chamo a galera lá no meu Discord, tá Pra quem quiser, primeiro o link aqui da descrição, só participar, se registrar Que você daí já pode participar dos vídeos, beleza Eu chamo lá a galera, daí é só ser rápido e entrar e tudo mais Eu sempre, opa Ok, tô tranquilo Eu vi o roxo voltando ali pra de mim, depois vamos ver se aparece algum corpo ali, mas acho que já teriam reportado Bom, enfim, é isso, se vocês quiserem ter chance de participar, eu sempre chamo a galera lá no meu Discord Vira e mexe, eu chamo os membros Mas a maioria, obviamente, é sempre a galera geral mesmo Olha o marrom na minha A hora que eu vi ele indo pra lá e voltando, mano, eu sabia que era ele, cara Eu sabia que era ele, mano Só que me matou de longe, né, por causa do ping Por causa do ping Eu vou esperar e a gente começa a outra Só pra mandar um salve pra galera aqui, né Olha só, o Jabiroca Deidara, cheirosa, falei que Quem foi? M, Rovin, Carfezin, Dudacar e o Todd estão aqui Ih, expulsaram o Rosa, hein Expulsaram o Rosa e o Rosa voltou o skip Será que é ele mesmo? Eu não acompanho, eu não tava acompanhando Não era, voltaram errado Eu só sei que é um... Ah, um já foi expulso Ah, o outro é o marrom, só falta o marrom, então Ih, a galera não vai descobrir, mano E olha, de fantasia não tem o corpinho morto Não tem o corpinho morto Não tem o corpinho morto Agora, mano, o marrom vai ter que ficar, ó Sozinho, mano Eu quero ver como é que ele vai fazer isso aí Pra conseguir ganhar agora, vamos ver Vamos lá, começando mais uma, então Inocente Agora sim, todo mundo tá sem skin nenhuma E olha só, galera Ah, mano, que da hora, mano Galera, se vocês tiverem mais sugestões de mods Que eu possa jogar aqui Só deixar nos comentários, tá? Se vocês puderem também deixe o link Se vocês quiserem Mas o comentário não aparece quando você posta o link Mas eu posso dar uma olhada E vocês falando também qual que é a skin certinha Eu posso procurar sem problema nenhum Mas eu já tô com uma listinha aqui de skin Ah, tá terminando o download, mano Opa, onde? Eu não expliquei pra galera Ninguém sabe que eu tô usando essa textura, tá? Então eles não sabem É que tá gravando? Tô, tô gravando Corpo do azul no reator Eu não vi Eu não lembro de ninguém Indo lá pra esquerda Tá Não lembro de ninguém Mano, o Eric chama pra gravar É verdade, é verdade Deixa eu dar um salve pra galera Aqui, ó Carrinho O M. Roving De novo tá aqui Lezaza Eduardo XZ Dudakar Tiago Eric J.Kar S.G.T. King E o O É só isso O Tá, vamos lá Temos dois impostores Vamos ver se a gente consegue suspeitar Suspeitar de alguém Pelo menos, ó Eu tenho scan Eu posso usar pra Ó Ó Tá vendo? Eita Ah, eu deixei ativado Eu deixei ativado Tá bom Verde, claro Não é O verde, claro É inocente Ó O seu na minha cola O roxo também E o medo dos dois Sem impostor, né Tá O verde, claro É Ai, rapaz Tá Verde, claro Verde, escuro Vermelho Verde, escuro E aí Peraí Um falou vermelho E dois falou verde, escuro Se dois falou verde, escuro É porque é o verde, escuro Dois falou, mano Dois Dois falaram verde, escuro Aí eu confio Quando dois falam verde Quando dois votam no mesmo, galera Aí eu confio Se não for ele Aí é os outros dois Aí não tem como, né Aí não tem como Dois contra um, mano Não tem como Agora você deixou O outro impostor Na mão, cara Deixou ele na mão O cara vai ter que jogar Muito bem Pra conseguir Ganhar essa partida Aqui sozinho Porque, mano Tá todo mundo vivo Basicamente ainda Ok, vamos lá Terminei Ninguém vai fazer Ninguém fez Ninguém fez Só o verde, claro Então eu tenho certeza Que é inocente Apenas o verde, claro Vamos lá Mano, pior que A pessoa passa A pessoa passa por mim Eu acho que ela tá morta Tá ligado Aí eu acho que O corpo tá caindo morto Mas não 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aí, bora Tá, o verde, claro Eu sei que é inocente O roxo deve ser também Terminou meio rápido A tesca ali Achei estranho Na real, hein Ele cancelou Ele voltou Ué, essa porta Não vai abrir, não? Que isso, gente A porta não vai abrir É isso, então Mano Não vai me dizer Que tem hack Ou que o servidor bugou, mano Ele precisa matar Alguém Alguém precisa reportar Ou fechou todas as portas Fechou essas três aqui Mano Não faz sentido, cara Não faz sentido Abriu Ih Que que é isso, mano Olha quanto tempo Ficou com a porta fechada, mano Que estranho Que estranho Não sabotaram Nesse meio tempo Que a porta tava fechada Nossa Achei que alguém Tinha morrido ali, mano Achei que alguém Tinha morrido ali, cara Vamos lá Arrumaram Beleza Tá Nenhuma suspeita aqui ainda Nenhuma suspeita Vermelho aqui na cola Ó O vermelho E teve mais alguém O vermelho Ele é inocente O vermelho Ele é inocente E teve mais alguém Que acusou também O outro Que ele é inocente também Mas eu só vou Eu só lembro do vermelho Então tá A gente sabe que o vermelho E o verde claro São inocentes O verde claro Por ter feito A task De De scan Que eu acho que eu deixei Ativado ali Sem querer E o E o vermelho Que foi acusado Pelo impostor E obviamente Ele não é, né Agora o ciano Ali tá Ó Ó Rapidão Beleza Nossa Eu tenho que fazer Esse download aqui ainda O upload lá ainda Nossa Esse daqui vai Esse aqui tá mais complicadinho Calma Terminou Nossa Se for o roxo Eu vou ficar muito chateado Mano Ok Não é Aqui 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 Boa E aí mano E aí E aí E aí Ninguém Ninguém vai morrer não Eu só sei que o verde E o vermelho é inocente São só São só esses dois Que eu tenho certeza O roxo Eu tenho quase certeza Mas não é 100% de certeza Porque ele pode ter fingido As tasks ali Tudo certinho Apagar a luz É agora que vai rolar a morte É agora Agora que a galera Saiu da elétrica Pera Beleza Arrumei Nada É Eu acho que se fosse Pra ser o roxo Pera aí Não há de mim Vamos lá Verde claro Não é O roxo Eu acho que não seja Quem acusou Mano Eu acho que é O amarelo Eu acho que é o amarelo Eu acho que é ele Por que? Eu acho que ele Matou Entrou no duto Foi lá na direita E voltou Encontrar o corpo E nessa Encontrou junto comigo Eu acho que é ele Eu acho que é ele Eu acho que é ele E não tenho certeza Mas é isso Ó Tem quatro aqui Tem alguém na segurança Quem tá aqui? Quem tava aqui? Ó Ó O impostor Calma aí O impostor tá aqui ó O impostor Ah não Verde claro Ciano E roxo É o amarelo É o amarelo Aí não teve nem como Mano Ó o corpinho aqui ó Ué Ai Ai Ele Sai 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 Ele vai querer me matar Ele vai querer me matar Com certeza absoluta Ele vai querer me matar Com certeza absoluta Eu vou dar a volta Calma Ele vai querer me matar Vocês viram né Vocês viram Mano Achei engraçado O amarelo saindo do duto Querendo matar O cara das câmeras Daí entrou de novo Ai mano Eu mandei Eu certeza que daí Eu achei que ele ia Sair ali no scan No Mad Bay Passar e me matar Mano Eu tinha certeza Que ele ia fazer isso Certeza mano Olha lá Tá lá Eu esqueci de desativar Visual Task galera Isso que complicou E não foi todo mundo Que provou inocência não A única pessoa Que provou inocência Pra mim Foi o Verde claro Se ele tivesse matado Verde claro Ele já tirava alguém Na certeza O vermelho Eu sabia que ele não era Porque ele foi acusado Pelo outro impostor Entendeu Eu já tinha quase certeza Que ele não era Ele falou que tinha lixo Mas tudo bem Daí ele já tinha uma task Então o amarelo Poderia ter matado Verde claro Que foi a única pessoa Que provou scan Que eu me lembre E aí já tava tranquilo Galera Eu espero que tenham gostado Desse vídeo Eu vou até deixar aqui Ai Ai Caramba Não posso dar play again ali Pronto galera Tá aí Tá aí O corpinho morto Galera Espero que tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça De deixar seu feedback Nos comentários Aqui na descrição Tem minhas redes sociais Twitter, Instagram Meu Discord Pra quem quiser me acompanhar Eu chamo a galera lá Pelo Discord Então é só participar Clicando aqui No primeiro link Da descrição Beleza Então se você quiser participar É só participar lá E tudo mais Se você quiser ser membro Tem uma chance Um pouco maior De participar Porque Vinimax Eu chamo só os membros Que tem acesso exclusivo lá Mas no mais é isso Muito obrigado Espero vocês na próxima Valeu Um abraço E aqui Falou Isso menarbete Tchau!